Olha, pra mim, o Que é Odan Pride já era um dos melhores tênis com placa de carbono que eu já tinha usado na vida. E o 1.5 resolveu o problema da primeira versão. Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha e nesse vídeo aqui eu vou fazer um review do Que é Odan Pride 1.5. Esse tênis aqui. Ô Sérgio, tem o boxe dele? Tem, vamos ver. Olha, antes de continuar, não esquece. Não esquece de deixar o like no vídeo, né? Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, faz favor aí, ó. O primeiro Pride eu já tinha achado sensacional, mas ele tinha um problema de ajuste. Você até se acostumava, mas não era o ideal. O calcanhar não ficava bem preso do pé assim, ele ficava meio que saindo daqui, cara. Olha, mas mesmo com esse defeito, eu já tinha achado o Pride um dos melhores tênis com placa de carbono que eu já tinha usado na vida, rapaz. O 1.5 é uma edição pra corrigir o problema do 1.0. Eles trocaram o tecido cabedal e ajustaram o lance do calcanhar e agora ele beira a perfeição. Vamos falar dos dados mais técnicos dele e depois eu bato o meu martelo sobre o que eu achei. O drop dele é de 7 benébitos, são 37 aqui atrás, 30 aqui na frente. Ele não tem flexibilidade, como a maioria dos tênis com placa de carbono. A forma dele é larga, então as minhas lindas joanetes ficam bem acomodadas, sem ser incomodadas com o meu coroente. O cabedal, como eu já tinha dito no início, passou por uma mudança de tecido que continua em nítio, uma peça só. Mas um pouco mais fechado que o 1.0. Dá uma olhada assim como é diferente. O calce continua excelente, agora o calcanhar fica bem preso, portanto o ajuste está muito bom. Mudaram também o cadarço, que era serrilhado agora para um cadarço normal com os gominhos aqui, para deixar o tênis bem amarrado. Eu gosto, viu? Eu gosto. O amortecimento é feito de duas peças entre sola, uma em cima e uma embaixo, porque tem uma placa de carbono no meio. E o nome da tecnologia é a melhor do mundo, é Kung Fu Pro. Olha, esse Kung Fu Pro parece que passou por uma atualização, porque agora eles chamam ele de Kung Fu Pro HP. A parte de cima é um tiquinho mais firme que a de baixo, e sanduichado entre essas duas peças tem a placa de carbono. Olha só como ele é macio, cara. Olha, maravilha, olha. O efeito PQP desse tênis é demais, cara, porque ele consegue aliar maciez e efeito catapulta como se sentir em pouquíssimos tênis do mercado. Acredite, o efeito é punk mesmo, cara. Quem já correu com esse tênis sabe do que eu estou falando. Sérgio, ele é estável? Olha, eu achei estável, mas se você prefere tênis com foco maior em estabilidade, é melhor você ir no que é o Adam PB 4.0. O solado que eles chamam de QAZU é de uma tendência que rola na China há algum tempo. É extremamente fino e parece meio que um silicone, mas é impressionante porque ele é muito aderente e muito durável. Eu corri 99,4 km com ele e não há nenhum, mas nenhum sinal de desgaste, cara. É muito louco. O QAZU é um plaid 1.5, pesa 230 gramas, o tamanho 10,5 americano, que é equivalente a 42,5 brasileiro. Ele é vendido por cerca de mil reais na AliExpress, mais impostos, o que daria cerca de 1.700 reais. Você consegue parcelar, viu? Olha, a loja da QAZU oferece um esquema especial para brasileiros, tá? Você precisa mandar uma mensagem para eles para ver como é que isso funciona. Tem link na descrição. De qualquer forma, o tênis chegou em casa em 10 dias depois de eu pagar as taxas. E aí, Sérgio, bate o martelo para nós. Como é que é esse tênis aí, cara? Olha, para mim, o QAZU já era um dos melhores tênis com placa de carbono que eu já tinha usado na vida. E o 1.5 resolveu o problema da primeira versão. Portanto, está na minha lista de top 5 do ano e da vida. Ô, Sérgio, conta aí para nós com a sua lista de top 5 do ano. Em breve, em breve. Aguenta aí, aguenta. Cara, o tênis é macio, extremamente responsível, confortável e o solado não gasta nunca, mano. Eu fiz rodagem, treinos na pista. Ele é realmente incrível. Um tênis foda demais. Sérgio, você está elogiando demais. Tem alguma coisa que você mudaria nele? É claro, olha, eu não sou fã 100% de tênis com cabedal de uma peça só, tipo nitty, botinha como ele, né? Como o Vista da Mizuno, o Alphafly da Nike. Eu acho que se ele fosse um tênis com cabedal normal, seria melhor ainda. E apesar de achar que 230 gramas é um peso super ok, não seria nada mal se ele fosse um tico mais leve, né? Então é isso aí. Você tem um plaid ou um plaid 1.5? O que você acha dele? Conta aí para mim nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Ei, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, tá? Fui! Tchau, tchau.